Dia 14 de maio de 2021, a gente tá comemorando 25 anos do lançamento do que pra mim é o melhor disco do George Michael, Older. Eu vou contar pra vocês a história do que levou até o Older e um pouquinho do que veio depois nessa carreira maravilhosa. Vem comigo! Meu nome é Yuri Cunha, do Culturalog, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu não vou começar a história do George pelo nascimento, mas pelos lançamentos que ele fez com Wham. Eles foram um grupo muito popular. E o primeiro trabalho deles, lançado em julho de 83, foi o Fantastic. Aqui a capa deles dois bem novinhos. Esse disco chegou ao primeiro lugar na Nova Zelândia e no Reino Unido. Só no Reino Unido ele vendeu 900 mil cópias e meio milhão nos Estados Unidos. Mas já no lançamento do segundo disco do Wham, o George já vai pra produção e ele sempre, pelo menos, coproduziu os discos dele a partir de então. E as canções são bem mais fortes. O segundo disco é o Make It Big. Esse aqui saiu em novembro de 84. Ele ficou em primeiro lugar numa carrada de lugares. Vou pegar aqui. No Canadá, na Suíça, nos Estados Unidos, Noruega, Nova Zelândia, Japão, Itália, Holanda, Canadá e Austrália. E aqui a gente tem grandes hits do Wham. Como, por exemplo, A mais conhecida, né? Freedom, que foi um single, é uma canção que eu gosto bastante. Não a Freedom, de 1990. Aquele com o coro meio gospel. Isso é da carreira solo do George Michael. E é meio que um revisitar dessa Freedom que ele compôs com o Wham. I don't want your freedom. Tem um cover maravilhoso de If You Were There, que eu conhecia pelos Isley Brothers. E a última faixa desse disco aqui é Careless Whisper. A canção mais conhecida de George Michael. E em alguns países, na maioria dos países, na verdade, Careless Whisper foi lançada como uma música solo do George. Esse disco vendeu pra caramba. Olha só. 6 milhões nos Estados Unidos, 1 milhão e 300 mil cópias no Reino Unido, 600 mil no Canadá. Ele foi platina na Finlândia, Hong Kong, na Nova Zelândia e na Holanda. Além de em todos esses países que eu citei. Outra coisa bastante interessante que aconteceu na turnê do Make It Big foi que o Wham foi o primeiro grupo ocidental a conseguir tocar na China. Isso foi em 1985. O empresário do Wham passou 18 meses tentando convencer o governo chinês a aceitar um grupo ocidental a fazer dois shows lá, se eu não me engano. Eles iam aceitar alguém. Estava entre eles, do Wham e o Queen. Eu acho que o empresário do Wham foi um pouco mais assertivo. E o Queen, assim, tinha uma coisa um pouco mais libidinosa, né? Um pouco mais maliciosa. O Wham, assim, eles faziam um pop delicioso, mas é uma banda super juvenil. E foi justamente por isso, né? Que o George saiu. E com o sucesso do single solo dele, Careless Whisper, a possibilidade de uma carreira solo seria muito bem-vinda. Então, eles fizeram, assim, um último concerto na Arena de Wembley. Foi um sucesso o concerto, o último show do Wham. A partir daí, o George and Troy, em carreira solo, lançou alguns singles, tal, com a Rita Franklin. Ele teve, assim, um período de ficar em banho-maria compondo o novo disco dele, que seria o colossal Faith. Esse aqui, de 87. Esse foi o disco, assim, em vendas, de 87, 88. Ele foi um disco que se saiu muito bem nos Estados Unidos, que, como eu sempre falo, é o grande mercado. O George, ele é um artista inglês, e a gente vai ver, principalmente a partir do Faith, que as coisas seguem uma trajetória diferente, né? Na terra dele, no Reino Unido, e nos Estados Unidos. O Faith, ele tem números impressionantes. Ele teve sete compactos, né? Sete singles. E quatro deles chegaram ao número um nos Estados Unidos. Foram Faith, Father Figure, One More Try, e Monkey. Ele foi o único artista do Reino Unido a ter quatro singles, número um, em um disco só. Eu até tava pesquisando, né? Porque esse número é um número assustador. É muito raro um disco ter sete singles. Eu dei uma olhada, e o disco mais vendido de todos os tempos, o Thriller do Michael Jackson, ele também teve sete singles. Mas você vê, só dois chegaram à primeira posição. Foram Billie Jean e Beat It. Foram 51 semanas no top 10 dos Estados Unidos. Doze dessas semanas na primeira posição. Uma coisa interessante que eu vi na Wikipédia, e que eu acho bem estranho, é que eles falam que o Faith demorou 25 semanas, isso é quase meio ano, pra chegar à primeira posição nos Estados Unidos, depois do lançamento. Assim, foi um disco muito longevo. Ele teve os primeiros singles em 87, ele foi até novembro de 88. Eles estavam lançando singles desse disco, ou seja, a gravadora ainda estava trabalhando com esse disco. Um ano. Isso não acontece mais. Os discos, na verdade as faixas, hoje em dia, as faixas estouram, e elas morrem. Se isso for verdade, pensa nisso. Meio ano depois do disco ser lançado, ele chega ao primeiro lugar. Mas aí o que acontece? No final dessa turnê, do Faith, nos Estados Unidos, ele chegou assim a desabar no palco, chorar. Porque ele sentia que ele estava na máquina. Esse disco vendeu 20 milhões de cópias no mundo inteiro, metade do disco nos Estados Unidos. Mas ele estava completamente na máquina ali. Ele tinha que produzir todos os vídeos, ele aparecia, ele se tornou uma imagem, ele se tornou um fenômeno, mas qual era o custo disso? Em 1990, ele lança o Listen Without Prejudice, ou seja, Ouça Sem Preconceitos, volume 1. Era pra ter um segundo, que não teve, vou falar porquê. Esse disco aqui, ele tem uma capa memorável, que foi tirada em Coney Island, uma multidão, é uma foto mais antiga. Infelizmente, ela não foi repetida quando o disco foi relançado em 2017, depois da morte do George. Ele ficou com essa capa aqui, do George. Mas é excelente, essa edição aqui, porque ela vem com o acústico MTV. Primeira vez que é lançado em CD. Mas o que aconteceu com esse disquinho aqui? Nos Estados Unidos, lembrando que o Faith tinha vendido 10 milhões, a expectativa estava lá no céu. Mas o que aconteceu? O George Michael se recusou a participar de qualquer um dos vídeos. Então a gente tem o maior single dessa época, o Freedom. Você se lembra do clipe? São as modelos. Ele estava acompanhando a filmagem do vídeo, mas ele mesmo, ele se recusou a participar. E tem até uma cena no clipe em que a jaqueta dele, do Faith, é queimada, né? Ela sai em chamas. E aí começa uma briga. O George Michael, ao ver que o disco vendeu 2 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, ele fala que a Sony não estava divulgando o disco dele como deveria. E a Sony fala, Bom, não está vendendo tanto porque tu não está aparecendo nos vídeos, porque tu não está jogando o jogo. E aí o George processa a Sony e ele vai acabar perdendo essa batalha. Como eu falei, esse disco foi lançado em 1990 e ele vendeu 8 milhões de cópias no mundo inteiro, né? Bem menos que as 20 milhões do Faith. Mas no Reino Unido, você vê, na terra dele, vendeu mais do que o Faith. Então, né? O problema era justamente com o mercado americano, que é um mercado por si só. E todo artista que quer ter sucesso quer ter sucesso nos Estados Unidos. Uma coisa muito bacana que a turnê desse disco propiciou foi a única vez que o George Michael fez show aqui no Brasil, que foi no final de janeiro de 91, no Rock in Rio 2. E aí tem uma história muito bacana. Ele conta que durante o show, logo no início, assim, ele já sacou que tinha um cara ali na plateia, bem perto da grade, muito bonito. De forma, assim, que no resto do show, o George evitou frequentar aquela área do palco, sei lá, pra não ter um troço, assim, não ficar, perder a voz, assim. O cara disse que era tão deslumbrante que... Ele armou alguma coisa, assim, né? Falou com alguma segurança, assim, pra depois do show. Aquele cara ali manda, manda pro camarim depois do show. Preciso conhecer essa pessoa. E essa pessoa era um cara chamado Anselmo, e ele foi namorado do George por algum tempo. Mas o que acontecia, né, naquela época, início dos anos 90, final dos 80, a gente tinha a grande crise, principalmente no mundo gay, da AIDS. E então, o Anselmo, ele morre em março de 93 por complicações da AIDS. Isso, assim, é um abalo sísmico. Mas nessa época, ele ainda não estava assumido pra mídia. E o disco do qual a gente vai falar aqui, o espetacular terceiro disco solo do George, Older, ele é resultado direto dessa morte do Anselmo e de todo o período de luto. Até o final da vida, o George se referia ao Anselmo, talvez assim como o grande amor da vida dele. O Anselmo morre em março de 93 e já em 93 o George começa a trabalhar no Older. A partir desse momento, os discos do George, eles demoram bastante pra sair. tanto é que se você tem um encarte, né, atrás dele tem uma mensagem Thank you for waiting. Obrigado por esperar. E já dando spoiler do que vem a seguir, né, o último disco dele solo chama-se Patience. Paciência. Foram discos de gestação muito lenta. Antes de analisar faixa a faixa, num vídeo separado que vai sair logo mais, vamos dar uma geralzona no disco. algo bastante peculiar e que é ainda um recorde em relação a esse disco foi que ele teve seis singles e todos eles ficaram no top três do Reino Unido. Dois dos quais chegaram a primeiro lugar que seriam as primeiras duas faixas. E Fast Love. Até hoje ele é o disco de estúdio mais vendido dele no Reino Unido. Nos Estados Unidos ele não foi muito bem recebido. Ele vendeu a metade do anterior. Só um milhão de cópias. No Reino Unido foram quase dois milhões, né, o mercado do Reino Unido é menor, bem menor. Pela primeira vez a gente tem os dados de um disco do George no Brasil. Ele vendeu cem mil cópias desse disco. Nada mal. Então eu vou analisar com vocês faixa a faixa esse disco num segundo vídeo pra não ficar tão longo. Vejo vocês bem em breve com essa análise.